Pelo menos por enquanto, então essa é a decisão da justiça, o juiz G.C.R. Coelho Alcântara, na decisão ele explicou que as alegações da defesa do médico foram o seguinte, que ele tem problemas psiquiátricos, psicológicos, está aí sofrendo de uma depressão profunda, faz uso de medicamentos e isso teria levado ele ao surto, e dessas imagens que a gente vê, dessa tentativa de feminicídio e portanto ele precisaria ficar solto para continuar tratamento. O juiz não entendeu dessa forma não, ele entendeu o seguinte, poxa, antes dessa tentativa de feminicídio, antes do crime, deste flagrante de extrema violência, de extremo descontrole, se ele já fazia uso de remédios, já fazia tratamento, estava apto até para atender, ele atendia enquanto médico, ele receitava os pacientes, quer dizer, não funcionou, então não vai ser por isso que ele precisa agora estar solto, ele ofereceria sim ainda risco público, risco à sociedade, então por enquanto essa prisão tem que ser mantida. Ele também esclareceu sobre o fato da vítima ter ido à delegacia pessoalmente para retirar a queixa, isso não quer dizer nada, perante a justiça, essa desistência da vítima, ela pode ter N motivações, então a justiça não pode considerar apenas isso, então para desfazer essa prisão preventiva, para aceitar esse pedido. Então, Silvia, por enquanto, pelo instante, a justiça entende que ele precisa continuar respondendo pelo crime ainda preso.